Estamos de volta, né? E como nós prometemos, nós estamos aqui com a Ariadne, de quê? Pimenta. Pimenta, você é o que? A musa do? Palmeiras. A musa do Palmeiras. Tem torcedor do Palmeiras torcendo por ela? Quer ver? Mostra aí se tem torcedor. Dá um close nela aí, se tem torcedor torcendo por ela aí, ó. A musa do Palmeiras, cara, tá aqui em São Luís do Maranhão, né? E aqui ao meu lado, a nossa Fernanda Abrão, que é a Miss Bumbum, né, Miss Bumbum? Isso. Como é que foi esse concurso para a escolha da Miss Bumbum? Então, na verdade, esse concurso ainda vai ter, ainda vai ser em novembro, mas na eliminatória, sim. Então eu estou entre os favoritos do concurso, estou entre os primeiros lugares, realmente, que ótimo. E estou representando o Maranhão nesse concurso, inclusive porque eu tenho família aqui no Maranhão. Ah, você tem família aqui? Sim, sim, tem família. Mas você nasceu no Maranhão, não? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas o meu pai, a mãe do meu pai, daqui do Maranhão, em São Luís. Então, assim, eu nasci lá, que ele foi para lá, ele está lá. Não, eu acho que não é legal perguntar a idade de mulher. Quantos anos você tem? Mãe? 28. 28. Mostra, vamos ver se ela é candidata, se ela é candidata à Miss Bumbum. Vamos ver, ó. Você acha que ela vai ganhar esse concurso, ó? Ó, rapaz, que legal, babá, rapaz, eita, legal demais, né? Agora, veja bem, sim, fala, conclua. Então, aí, tipo, eu pensei, vou representar o meu estado, meu estado, assim, né? Vou homenagear o Maranhão. Então, eu peço votos de vocês, hein, gente? Para me ajudar lá, é www.missbumbumbrasil.com.br. Votinho para Fernanda Brown, Miss Bumbum Maranhão, que a gente vai chegar lá. Os prêmios são valiosos, Ana? São, são sim. O que são prêmios? Quais são? Olha, assim, em primeiro lugar, ganha 50 mil reais e, é, mídia em geral, né? Primeiro lugar. E em segundo lugar também, ganha revista, ganha um bom dinheiro, né? 50 mil hoje em dia, 100 mil, tá bom, né? Bem-vindo, né? Agora, você, você é o seguinte, ó. Eu sei que nós vamos, já faltava falar com ela, ela tá mandando só beijinho. Tá vendo ela inteira? Dica, ó, raio-chim de corpo inteiro. Essa, essa dieta, você mantém dieta? Você com a 40? Como é que você faz pra manter esse corpo bonito? Eu não tenho uma dieta, não tenho dieta nenhuma, não, não. Você come tudo, não? Não, tudo, não. Nem tudo, né? Nem tudo, assim. Eu amo uma pizza, mas não é sempre que eu como. Amo massa, mas não é sempre que eu como, assim. Adoro uma, pra praia, tomar uma cervejinha com camarão. Ah, que bom. Só que não é sempre que eu faço isso, porque senão, né? Não tem como. Se eu me entregar assim, aí eu vivo no meu corpo, realmente. As pessoas querem uma mulher bonita se identificar com a revista, mas se eu chegar, não dá. Toda semana com massa, não dá, né? Olha, a Loura e a Morena. Vamos votar pra ela aqui. Musa do Palmeira. Você é torcedora. Não, olha pra cá. Você é torcedora do Palmeira mesmo? Já joguei no clube, inclusive. Ah, você já jogou no clube? Já, já joguei. Que legal. Você é de onde? Dá seu onde? São Paulo, capital. Paulistana. Ah, você é... Dá uma olhinha, dá pra... Dá pra câmera assim, ó. O rostinho dela aí, ó. Tá vendo, ó. A Loura e a Morena. Agora, você também entra na dieta dela, do mesmo jeito? Eu mantenho. Esse corpo legal, escultural? Eu mantenho, eu mantenho uma dieta, porque se apesar que eu sou novinha ainda, mas é legal a gente manter agora, pra mais pra frente, ter o resultado que a gente quer. O que é ser novinha? Ah, eu tenho 2.3. Ah, 2.3, tá com a bola toda, cara. Agora, vocês estão de passagem por São Luís e estão também curtindo a nossa Cristal Night Club, né? Sim, estamos marcando presença lá, estamos convidando todos vocês pra participar, pra comparecer, na verdade, é uma intimação. É uma casa linda, né? Nossa, é maravilhosa, é uma estrutura que o São Luís precisava. Olha a casa aí, ó, dá uma olhada, ó. É maravilhosa. Vale a pena, né? Vale, vale a pena. Curti a noite. Eu sou dançarina profissional de polidense. Ah, você, dançarina profissional? De polidense. Polidense, então é uma casa de show, né, Fernanda? A Lati é uma casa de show, né? Ah, linda essa casa, glamurosa, coisa de assim, muito bonita, adorei também. Olha, eu quero mandar um abraço para o Wellington, né, Fabinho? Fabinho tá aqui conosco, que é o RP lá da Cristal. E para o Iomar e para o Claudino, né? Que é essa família que plantou essa casa noturna muito bonita. Agora, prestem bem atenção. Olha, Miss Bumbum, porque ela é candidata, mas acha que vai chegar e o Maranhão vai torcer por ela. E a nossa Ariade, que é a musa do Palmeira, né? Eu quero que ela chegue bem pertinho aqui, bem pertinho aqui. Chega bem pertinho assim, ó. Presta atenção, ó. A Loura e a Morena. Olha, eu vou pedir que elas chamem o Transacionando e vai sair no ar a primeira matéria. Qual a primeira matéria que vem do Transacionando? Qual é? Criança de favela. Ela talvez não tenha nascido na favela. Mas você, que está em qualquer lugar do Brasil, bata palma para essas duas jovens mulheres bonitas que trabalham com responsabilidade e com profissionalismo. Não esqueça, Cristal Night Club. Vá lá, seja feliz na madrugada, se agasalhe com a noite que você vai ficar feliz.